Devido aos seus 30 anos de idade, Sandman está voltando para as páginas da Vertigo. Ok, não é o personagem do Sandman em si, mas nós falaremos mais sobre isso logo após a vinheta. Vem comigo! Bem-vindos a mais um Soco Foguete! Eu sou Rafael Soler e o vídeo de hoje é sobre Sandman Universe. No último dia 8 de agosto, foi lançada a revista Sandman Universe. Essa edição, que se fecha nela mesma, ela terá continuidade em 4 novos títulos que abordarão esse universo que permeia o lado mais místico da DC. Nós já falaremos sobre esses 4 novos títulos, mas primeiro vamos falar sobre Sandman Universe. Essa revista serve para contextualizar tanto novos leitores quanto leitores antigos de Sandman o que está acontecendo no sonhar. O sonhar foi abandonado pelo seu mestre, Daniel, que é o sucessor de Morpheus, e por causa disso, essa realidade está caindo aos pedaços. A partir de então, nós vemos vários personagens que já são conhecidos do cânone de Sandman, tentando descobrir o que está acontecendo e tentando descobrir uma forma de consertar essas rupturas que estão acontecendo ali no sonhar. Uma das formas mais fáceis de tentar reverter essa situação é encontrando o próprio sonho. E por causa disso, Matthew, o corvo do Sandman lá da série original, ele vai até a Terra tentar procurar o Daniel que está desaparecido. É então, a partir da viagem do corvo, que nós vemos quais são as 4 novas tramas que serão abordadas nesses novos títulos da Vertigo. A primeira trama que nós vemos, ela será continuada na revista The Dreaming, que vai tratar justamente da busca desses personagens que vivem lá no sonhar pelo seu mestre. Essa parte é bem interessante porque, além dela resgatar diversos personagens que já são clássicos da mitologia do Sandman, nós também temos a adição de novas figuras que vão dar uma renovada para esse universo. A segunda trama que nós vemos na revista é a de Timothy Hunter. Se você não ligou ainda o nome, ele é o personagem principal de uma minissérie escrita pelo próprio Neil Gaiman, chamada Os Livros da Magia. Se você não conhece o Tim Hunter, ele é um personagem que está dentro desse mundo mágico da DC, e ele está destinado a ser o maior mago desse universo, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, desde a minissérie original, nós vemos que algumas pessoas querem influenciar o garoto a seguir um ou outro caminho. Isso provavelmente será abordado nessa nova HQ de Books of Magic. A terceira trama abordada é a de House of Whispers. Para quem nunca teve contato com a mitologia de Sandman, lá no sonhar existem algumas casas que são clássicas ali dentro dos arcos, que são a Casa dos Mistérios e a Casa dos Segredos. Agora nós teremos essa Casa dos Sussurros, que vai trazer a mitologia voodoo para dentro do mundo do sonhar. Então, aqui nós também vemos uma renovação interessante da mitologia do Sandman, com essa introdução de magia voodoo, e vamos ver aí o que vai rolar nessa revista. E a última revista que será derivada de Sandman Universe será Lucifer. A Estrela da Manhã já teve uma revista própria dentro da DC, mas aqui nós veremos um personagem com um novo objetivo. Ele está tentando encontrar a mãe do filho dele. Só que antes que ele possa sair em sua busca, ele é abordado por um personagem misterioso que o aprisiona dentro de um corpo de um velho. Então, a gente vai ter que continuar lendo para descobrir o que aconteceu ali. Sandman Universe abre portas interessantes dentro da DC, tanto desse lado mais místico da editora, ou até talvez para o lado mais global do universo DC. Como isso tudo vai se desenrolar, nós temos que esperar para ver. Se você é fã de Sandman, diz ali embaixo o que é que você acha desses novos títulos que vão abordar a mitologia do personagem. E se você não conhece Sandman, diz aí se você ficou interessado para conhecer esse universo. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito aqui no Soco Foguete, clique aqui nessa bolota para se inscrever. E aqui desse lado eu deixarei alguns vídeos que também podem ser interessantes para você. Esse foi mais um Soco Foguete. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. E aí